Bom dia! E Caim não morreu. Desde quando Caim matou seu irmão, o horizonte dos relacionamentos e dos compromissos humanos está pelo ódio habitado. Por causa do ódio, as guerras são feitas e os amores são desfeitos. O ódio pode ser coisa do coração ferido numa irritação ou pode ser estratégia da razão. Pode ser uma reação emocional e desproporcional à frustração. E pode ser uma articulação para a conquista ou manutenção do poder alcançado. O ódio pode ser um sentimento profundo e errado, como pode ser um produto de planejada propaganda que os fracos adquirem e enriquecem seus eleitos. Numa pessoa boa, a manifestação do ódio se segue em a vergonha e a confissão com um pedido de perdão. Numa pessoa má, o ódio começa, continua, cresce e se fortalece até que elimine o adversário pela palavra berrada ou pelo sangue derramado. Uma pessoa correta se preocupa quando o ódio lhe vem porque sabe da destruição que produz. Uma pessoa iníqua se nutre e alimenta o ódio porque o seu objetivo é precisamente a devastação. Uma pessoa de paz sabe que o arrependimento pode ser tardio e talvez amargo para o resto da vida e por isto se cuida. Uma pessoa de conflito não sofre com os males que provoca e por isso se arma e acende a pira. Quem facilmente se inflama deve pedir ao Espírito Santo de Deus que o domine para não ser dominado pela ira. Quem, por ter sido odiado, por ter aprendido a odiar, odeia, ainda pode amar. Quem faz do ódio seu negócio, mesmo que vá perder dinheiro ou status, ainda pode mudar. O ódio não vem de Deus, não é para quem é digno. O ódio é de quem jaz no maligno. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo, em paz, um bom dia!